Com investimento de pouco mais de um milhão de reais, foi inaugurada a EMEI professora Shirley Lourdes de Menezes Vieira. Segundo o prefeito de Berlândia, a escola irá reduzir o número de crianças que estão aguardando vaga na rede municipal de ensino. Esse ano nós vamos ter mais de mil vagas sendo ofertadas para as crianças. Então, nós já temos perto de seis mil. Fora, nós vamos ter mais de 10% das crianças, quase 20% sendo atendidas ainda este ano. No prédio onde será a escola infantil, funcionava a escola estadual Cristóvão Colombo. Com a reforma, a nova unidade irá atender 407 crianças de 4 meses a 6 anos de idade. Essas crianças, elas são de inscrição. 62 vêm do anexo da Maria Pacheco, que fechou o anexo e elas vão vir para cá. São duas salas de segundo período. As outras são novas inscrições. No total, serão 82 funcionários, 11 salas de aula, espaços abertos para atividades escolares, berçário, brinquedoteca, lactário e refeitórios. Segundo a secretária de educação, a escola irá oferecer educação de qualidade. Ela fará um atendimento de mais de 400 novas vagas, sendo que uma parte são novas vagas e mais 60 vagas para melhorar a condição de estudo das crianças do EMEI. A escola irá fazer educação de atender 40 horas. E aí E aí Obrigado.